Este vídeo é um oferecimento do aplicativo OneFootball, o melhor aplicativo de futebol da atualidade que você pode estar baixando agora mesmo, clicando no primeiro link da descrição. Além de gratuito, serve para Android e também iOS. Baixe aí! Salve nossa Teticana! Está começando mais um pós-jogo aqui no canal Galutube, Santos e Atlético. O Atlético e Santos ficou 0x0 no primeiro jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Primeiro eu gostaria de falar sobre o público, a torcida, tapeia da vida com esse time, com esse presidente. Uma vergonha que o Sete Câmeras vem fazendo, conseguindo afastar a torcida, que é o bem maior do Atlético, do campo. A gente viu no jogo contra o Palmeiras, que era um jogo tranquilamente para 40 mil pessoas, teve um público de 25 mil. E hoje, oitava de final da Copa do Brasil, um jogo que tranquilamente encheriu independência, com o estádio pequeno, cabe mais ou menos 22 mil torcedores, teve pouco mais de 12 mil pagantes no estádio, gente. É isso aí! O Sete Câmeras, enquanto ele insistir nesse tipo de austeridade dele, não faz time, não contrata, nem treinador a gente tem ainda, é isso aí que vai acontecer. O público vai cada vez mais se afastando do estádio, né? Já que é isso que ele quer, né? Então, fica aí o meu desabafo em questão do público, não condena o torcedor de forma alguma. Eu, por acaso, já cansei de ir lá, depois que o Sete Câmeras assumiu, e vendo o Atlético passar vergonha lá, então parece que a torcida cansou, né, seu Sete Câmeras? Cansou disso que você está fazendo, de não fazer um time, de não contratar jogadores, e de não fazer com que o Atlético, né, use a torcida a favor contra os adversários, né? Porque hoje foi um jogo ali no primeiro tempo ali que o Santos dominou as ações da partida, muita velocidade, muita transição, muito toque de bola, só que uma correria com pouca objetividade, né? Eu que assisti o jogo inteiro, percebi que o time é muito veloz, mas o Rodrigo Santana conseguiu ali colocar uma marcação justa ali, e chances claras de gol, quase não teve chances claras de gol aí pro Santos no primeiro tempo que ele dominou. O Fábio Santos saiu muito cedo, com dois minutos ele sentiu pra entrada do Patrick, e uma coisa que eu vou falar aqui agora, pessoal, pra gente ver o tanto que o Fábio Santos está ruim, né? O Patrick entrou na lateral esquerda, e foi muito melhor pro Fábio Santos em vários jogos aí, né? O Patrick, ele puxou um contra-ataque ali, que ele acabou patricando depois, né, no último passo ali, mas ele é bem, foi bem melhor que o Fábio Santos. Pra você ver o nível que está a lateral esquerda do Atlético. O Fábio Santos saiu, e o Patrick, que é a lateral direita, que já não convence na direita, foi muito melhor pro Fábio Santos. Então é contratação, contratação e contratação pra esse time entrar no eixo. Segundo tempo o Atlético mudou, tomou as ações da partida, e encaixou a marcação que não houve no primeiro tempo, né? O Santos, inclusive, no primeiro terço do jogo ali, teve uma aposta de bola absurda, mais de 60% da aposta de bola, isso foi caindo aos poucos, a marcação foi se encaixando aos poucos, né? O Atlético entrou em campo aí com o Vitor, com o Guga, Réveli, Igor Rabelho e Fábio Santos pra depois a entrada do Patrick, que machucou bem no início. Teve o Zé Welleson, Elias e a nossa trinca ali de velocistas, Luan, Tchará e Giovani lá na frente, o Ricardo Oliveira, que foi peça nua novamente no ataque. Brigou um pouco mais que a última partida, mas não conseguiu ali. A bola não chegou nele pra ele fazer o gol, ele não se posicionou pra bola chegar nele, então é aí, uns defende o Ricardo Oliveira que a bola não chega, eu continuo achando que é posicionamento. Teve várias bolas cruzadas na área, alguns contra-ataques, e ele não se projetou de forma com que receber-se a bola aí na frente do goleiro para tentar o gol. O Atlético melhorou muito no segundo tempo, mas não foi suficiente pra fazer o gol. Quando o Cazares entrou, o time subiu demais de produção. Há quem defende o Cazares, há quem critica o Cazares, mas o Cazares é um jogador muito acima da média no time do Atlético. Quando ele não joga, infelizmente, como não tem um substituto, o time não cria tantas chances de gol. O Cazares já foi entrando, já foi partindo pra cima, tabelando ali com o Patrick, tentando alguns jogados, alguns chutes, alguns lançamentos. Então, o Cazares, ele com a cabeça no lugar, ele ia fazer muita coisa pra gente no galo. Mas, infelizmente, a gente depende de lampejos do Cazares. O dia que ele quer jogar, ele joga, o dia que ele não quer jogar, ele não joga. Então, infelizmente, se a diretoria não contratar, vai continuar assim. A gente dependendo aí do dia que o Cazares quiser jogar. Hoje o Giovani, eu não gostei do Giovani hoje, ele até que partia pra cima do adversário com alguns dribles, mas ele falhou em dois contra-ataques ali, que poderia estar resultando no gol do Atlético. Então, eu não gostei da decisão que o Giovani estava tomando nesses contra-ataques aí. E agora é jogar tudo aí, lá na Vila Belmiro. O Jorge Sampaoli não estava na meira do campo, eu acho que se prejudicou o Santos demais hoje. Essa substituição aí do Fabio Santos pelo Patrick, teve lá seus pesos, né? Uma coisa boa, porque o Fabio Santos não estava conseguindo nem acompanhar. Uma hora o Rodrigo deu um pique pra cima dele, ele ficou na saudade muito antes. Então, acabou que o Patrick é um marcador melhor ali que o Fabio Santos pela esquerda, mas a gente perdeu uma substituição, né? Poderia estar colocando o Alejandro, poderia estar colocando um outro jogador ali no segundo tempo, né? O Luan também estava lesionado, mas não preocupa. Inclusive, eu vi a entrevista dele no final do jogo, não preocupa pra sequência aí, foi só uma torção leve ali. Então, galera, o Atlético, primeiro tempo, muito mal. Santos dominou, segundo tempo, Atlético dominou. Faltou o gol e eu senti muita falta da torcida ali empurrando o time. Muito pequeno público, perto do tamanho do jogo, mas vai continuar assim, no meu ver, se o Sete Câmara insistir, né, nesse tipo de austeridade aí que ele vem levando o Atlético aí. Então, eu vou passar pra você algumas estatísticas que eu separei após o jogo aí. Segura um pouquinho que eu vou estar passando as estatísticas, galera. Vamos lá. Chutes ao gol. O Atlético teve 16 contra 10 no Santos. Isso no segundo tempo melhorou demais, né? Agora, no gol mesmo. Foram 4 chutes no alvo contra 3 no Santos. Aposta de bola final. 43% de posse pro Atlético. 57% pro Santos. Passes. 362% pro Atlético. 484% pro Santos. Precisão de passe. Foram 77% de precisão de acerto pro Atlético. 83% de precisão de passe para o Santos. 12 faltas do Atlético. 14 faltas do Santos. Cartões amarelos. Foram 2 cartões amarelos pro jogador do Atlético. Nenhum pro time do Santos. Nenhum cartão vermelho. 2 impedimentos pra cada lado. E o número de escanteios me chamou a atenção. Foram 11 escanteios para o Santos. Apenas 3 para o Atlético. Porque o Santos tem muito jogador de velocidade pelo lado. Então, ele salsa ali pela direita, pela esquerda. Acaba cruzando a bola. Bate, sai. E eles... Por isso, eu entendo porque o Jorge São Paulo tá doido com o Ricardo Oliveira. E pra mim que leva o Ricardo Oliveira. Porque, infelizmente, mais uma vez, é peça nula. Ele pode decidir no jogo da volta. Mas hoje, infelizmente, foi uma peça nula. Nem no segundo tempo que o time melhorou ele conseguiu alguma coisa. Então, pessoal, gostaria que você deixasse seu comentário aqui embaixo. Tem notícia quente do Roger Guedes, que eu vou estar saltando ainda hoje, durante o dia, no nosso canal. Então, fique ligado. O Roger Guedes pode voltar ao Atlético. Deixe seu comentário aqui embaixo. O que você achou desse jogo? O que você tá achando dessa questão do público ter diminuído bastante nos Jogos do Atlético? Se é um protesto da torcida? Se vai dar certo? Se o set de câmara vai sentir no bolso? Você que não é inscrito aqui no meu canal, se inscreva. Deixe o seu like. Isso é muito importante pra gente estar continuando o nosso trabalho. Um abraço! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho